O que é isso, mano? O que é isso, mano? Nossa, galera, o que é aquilo? Nossa, meu Deus do céu! O que é aquilo, cara? Caramba! É louco, mano! Nossa! E aí, galera, aqui é o Reginaldo. Cristiano, galera, beleza? A gente voltou aqui na casa, né? É a casa do assassinato, que é... Muitos pedidos dos inscritos, galera. Que esse vídeo foi... Última vez que nós viemos aqui, foi tenso, viu, galera? Apareceu uma mancha de sangue na parede, uma mão. A moça que foi assassinada aqui, nos comunicava com a gente. Foi apavoroso, cara, entendeu? Aí a gente viemos aqui, pra ver se conseguimos uma comunicação com ela, pelo Spirit Box, pra ver o que tá acontecendo aqui, que ela tá presa nesse lugar, galera. É isso aí. O lugar aqui é tenso mesmo. Que é sinistro, quer dizer. É no meio do nada aqui. Nós chegamos aqui, já tá fazendo barulho na casa ali, sabe? Que coisa quebrando dentro ali. É verdade. Vamos lá, então. Vamos começar a investigação aí. Demorou. Bora, galera, pra mais investigação aí. A árvore, né? A entrada dele é sinistro, galera. É. Cara, eu tô morrendo de medo, porque aquela vez você viu, né? Nossa. Ó, quem não viu o vídeo, né, Cristiano? Quem não assistiu o vídeo, tem aí no canal, né? Dá uma olhada lá. Dá uma olhada lá. Nossa, que dia foi tendo demais, né? Foi sinistro, ó. Tem que ir meio cautela, viu, Cristiano? Tá vendo? Faltando um... Faltando um tiro, sei lá. Meu Deus. Com licença, viu? É o que ele aqui, com licença. Ô, sinistro que... É que pegou um fogo, né, Cristiano? Da mata aqui, e aqui na casa não pegou, né? Estranho, né? Fogo estreceu. Caramba. Minha galera tá de fora. É sinistro, né? Sinistro mesmo. Paralho no chão. Caraca, mano. É só, galera. Que sinistro, cara. Olha o barulho aí. Caramba. Barulho de telha? Barulho de telha. Meu Deus. Barulho de telha. Tá brincando aqui já de cima, não. Já começou a manhã. A manifestação, cara. Caraca, velho. Cuidado aí, viu? Cuidado aí, Cristiano. Cuidado aí. Você viu? Eu vi. Olha aí. Um monte de pedaço no chão, galera. Tá vendo? Samano. Não se assuste. Não tenha medo. Vamos enfrentar, mano. Hã? 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 Fica calma, minha senhora. Fica calma. Vem que não é travado. É, mãe. Olha que travado. É cimentado, parece? É. Olha aí. Que sinistro, cara. Fica aí. Fica quietinho. Calma. A gente veio em paz. Não viemos... Confrontar nada, né? Confrontar você. Tá? Tá em paz aqui. Fica quietinho aqui com a gente. É... A gente vai fazer uma oração depois pra luz. Alguém, né? Uma entidade boa. Vim... Os anjos. É. Ajudar você, tá? É... Tá na hora de partir, viu, moço? Tá na hora de você ir embora. É o mundo dela mais, né, cara? É. Aqui já não... Você não pertece a esse mundo mais. Meu Deus do céu. É louco. Muito estranho. Eu vou fazer uns pitballs hoje, galera. Mas você vai tentar comunicar com ela assim? É, vamos tentar, né? Mas a comunicação é melhor fazer lá fora, né? Porque se acontece alguma coisa que cai uma tia na cabeça nossa. É, a gente não sabe o grau. A gente tá dando conselho pra ela, mas... Ela tá desesperada, viu, galera? Caraca, velho. Vamos verificar. Caramba. Que sinistro, cara. Essas madeiras aqui, não tem... Opa, 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 opa. Calma, 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 calma. Calma. Tem alguém aqui? Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá manifestando, galera. Tá manifestando. Vamos fazer uma spirit box, conversar com ela pra você acalmar, mano. Vamos sair da casa. Vamos sair da casa. Vamos sair da casa. Sai da casa. Vamos sair da casa. Nossa Senhora. Nós vamos enfrentar ela. Olha, Cristiano. Eu vou ligar a spirit box. Tudo a ver que nós vem aqui. Olha como isso acontece, velho. Meu Deus. Sai, Cristiano. Tenta falar com ela aí, cara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É a enfermeira que tá aqui? É a enfermeira que está aqui, que fez isso? Sim. Abriu a janela aí? É a enfermeira? Tá no céu? Meu Deus. Mas você não foi a enfermeira que fez isso? Tem que fez isso, então. Oi? Qual o seu nome, por favor? O seu nome? Oi? Ó a voz de uma mulher, né, cara? É, mano. Tá aqui nesse comunicar, hein? Poderia falar o seu nome, por favor? O seu nome? É um homem ou uma mulher que tá aqui? Um homem ou uma mulher? É um homem? É um homem? É um homem ou uma mulher. Olha isso, então. O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui? Quem quer o sangue, por favor A enfermeira que deixou aquele sangue lá Assustou muito a gente aquele dia lá Mas hoje nós não vamos fugir não Você que abriu a janela ali Quem abriu a janela? É você que abriu a janela? Deus do céu É uma voz de um homem É Uma mulher Será? Ah, Cristiano Depois eu falo, continuo conversando Será que o marido dela que morreu, será? Isso, é isso que eu tava pensando Matou ela Ele tá aqui presionando ela aqui, entendeu? É o marido da mulher que tá aqui? O marido dela? É o marido dela que tá aqui, que matou ela? Cara, não sei Várias vozes Várias vozes, voz de mulher, voz de homem Aqui, ó Viu? 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 Como é que você se chama? O seu nome? Por favor, o seu nome Oi? Viu? Mais ela no fundo, você viu? É porque você tá aprisionado aqui nessa casa Porque você tá aprisionado aqui, que não tem nada aqui, ó Segue sua vida em paz e no outro plano, por favor Se liberte aqui Diz que fizeram com você Foi covardia, eu sei, mas você tem que procurar a luz, entendeu? O caminho seu, sim Nós vamos fazer um Olha, vai Vamos fazer uma oração aqui Pra te libertar, tudo bem? Nós podemos? Pode fazer, falou Caramba, galera, sinistro, né? Muito Quanto tempo você já está aqui já nessa casa? Muito tempo já? Muitos anos? É Muitos anos, falou Nós vamos Desligar, então Fica com Deus, viu? Que Deus te Abençoe E te guie Nessa sua Nova vida Na sua Vida Que viu Os seus anjos aqui Pra resgatar você Tudo bem? Fica com Deus, viu? Deus te abençoe Ô, galera Não vai encerrar por aqui Porque Nossa, muito sinistro Nossa Não estou sentindo bem, não Só O corpo está arrepiado aqui, galera Ah, caralho Esse lugar aqui Eu já vou desligar Uma boa noite Muito estranho, Cristiano O que você achou, Cristiano? Ah Acho que tem mais de uma pessoa aqui, sabe? É várias coisas que tem aqui nessa casa Essa casa aqui é assustadora demais, cara Não sei se eu vou ter coragem de voltar aqui, né? A gente precisa ver que eu volto aqui A gente parece que fica Meia atormentado, sabe? Não sei o que acontece O lugar aqui é um monte de sinistro, né? Assassinato Aconteceu Uma erro dela louco Mexer com macumba, essas coisas Eu estava pensando, galera Eu acho, mano Que ele está junto aqui com ela Maltratando dela ainda Ele morreu Ela morreu, né? Ele matou ela Aí depois ele morreu E ficou aqui na casa Junto com ela Maltratando ela, entendeu? Nossa, mano É louco Muito doido mesmo Aí, galera É a última vez que a gente vai vir aqui Só a gente vê muito like mesmo assim, entendeu? Muito like mesmo Aí a gente Tenta vir outra vez aqui Talvez venha só você, viu, Cristiano? Não, acho que eu não vou vir mais aqui não, mano É, aí é complicado, né, cara? Entendeu? Um negócio que é bem pesado mesmo, viu? Dá o comentário de vocês aí O que vocês acham aí Do local Do lugar Do fato Que aconteceu com essa moça É, o Cristiano Vamos deixar o link Do primeiro vídeo Nesse vídeo aqui, né? Tem gente que não assistiu ainda, né? Beleza Primeiro vídeo E é isso aí, galera A gente vai voltar Vambora Que eu também não estou muito bem, não E vambora Beleza? A gente vai fazer uma oração aqui E vamos embora Até mais, galera Até o próximo vídeo do canal, né, Cristiano? Falou, galera Um abraço Deixa o like pra nós Se inscreva no canal Um abraço Falou Falou, galera Até mais Falou